Leonardo Silva Revisorio 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 Eu não consigo ver muito, mas sei que vocês estão aí. Boa tarde. Então, a minha vida profissional começou na década de 80 como oficial de infantaria do exército argentino. Continuou na década de 90 como engenheiro militar em informática, cuidando da informática do hospital militar e do colégio militar. Na década de 2000, já aqui no Brasil, como engenheiro da computação e como especialista em gestão, me dediquei à consultoria e às redes de computadores. E nesta década, tenho-me voltado um pouquinho mais para a ciência da computação, com alguma produção científica na área de cloud computing e de segurança da informação. E ao longo de toda essa jornada, apesar das grandes mudanças, o desafio sempre foi o mesmo, tirar o máximo proveito das tecnologias existentes em cada momento para ser bem sucedido nos nossos empreendimentos. E, curiosamente, o problema que tivemos que enfrentar, o principal obstáculo, sempre foi também o mesmo. As pessoas parecem ter uma grande curiosidade pelas tecnologias que virão, mas poucas vezes conhecem e estão dispostas a utilizar aquelas que já estão disponíveis. E isso é particularmente verdadeiro nos dias de hoje. Poucas pessoas têm plena consciência do poder que a tecnologia coloca hoje literalmente nas nossas mãos e de como isso tem afetado as nossas vidas. E quando se trata de estudar a melhor forma de aproveitar a tecnologia e de como a tecnologia afeta a sociedade, eu gosto muito e sempre utilizei um modelo simples, bem conhecido, mas muito útil, que é um modelo da terceira onda de Alvin Toffler. Alvin Toffler diz que a humanidade avançou em três grandes ondas e em cada uma delas o ser humano adquiriu novas capacidades que mudaram totalmente a sociedade. A primeira onda foi a Revolução Agrícola, quando o ser humano aprende a dominar a natureza, a cultivar a terra, a domesticar os animais, então não precisa mais ser nômade, correr atrás da comida, pode se assentar e nasce a sociedade como nós a conhecemos hoje. A segunda onda foi a Revolução Industrial. Com a invenção da máquina, o ser humano multiplica a sua capacidade de realizar trabalhos físicos, multiplica a sua capacidade de colocar energia em um trabalho e assim adquirem a capacidade de produzir em grande escala, de se locomover a grandes velocidades e, inclusive, de destruir em grande escala. Assim, a tranquilidade da segunda onda deu passo à velocidade, ao ruído, à poluição da sociedade industrial. E a terceira grande onda foi a Revolução Informática. Com a invenção do computador, que é a máquina que permite automatizar o cálculo e o processamento da informação, o ser humano multiplica a sua capacidade de pensar, de gerar conhecimento, e, com isso, dá lugar a uma nova etapa da sociedade conhecida como Sociedade do Conhecimento. Nesta sociedade, já não é tão importante a quantidade como foi na Revolução Industrial e passa a ser relevante a precisão, a qualidade. E o fator de poder passa a ser realmente a informação e a correta tomada de decisões. Alvin Toffler estudou as características da sociedade em cada uma destas etapas e, principalmente, estudou os critérios de sucesso dos empreendimentos. Assim, tomando o exemplo da guerra, que era um dos assuntos que ele mais gostava, a guerra da primeira onda seria vencida por aquele exército que tivesse mais animais, aquele que tivesse a cavalaria mais forte. Na Revolução Industrial, na segunda onda, a guerra seria vencida por aquele que tivesse mais máquinas, maior capacidade de destruição, primeiro metralhadoras, depois blindados, depois aviões. E na guerra da terceira onda, vence quem é superior no campo do conhecimento. E passou a ser o objetivo prioritário dos exércitos destruir os sistemas de informação do inimigo. Já não é mais necessário toda aquela destruição que caracterizou as guerras da segunda onda. Eu sempre fui apaixonado pelo modelo que foi publicado em 1980, quando eu comecei a minha vida profissional. Eu sempre o sei, sempre passei para os meus alunos, mas quando chegamos perto do ano 2010, eu comecei a sentir que o modelo não era suficiente, que não explicava algumas coisas que estavam acontecendo. Eu tinha a percepção de que estávamos entrando na quarta onda. E várias vezes fui ver se Alvin Toffler tinha se manifestado a respeito. Mas ele já estava velhinho, acabou falecendo com 88 anos no ano 2016, e não sobrou para mim mais escolha do que continuar o modelo para poder seguir sofrendo dele. E para isso, eu defini, e dessa forma eu defini que estamos no auge da quarta onda da evolução da humanidade e caminhamos a passo muito acelerado para a quinta onda. Para estender o modelo, eu tomei como base uma visão da evolução da internet. A internet foi criada na década dos 70 e por 20 anos ela foi uma plataforma restrita ao uso científico e militar. Mas, no início da década dos 90, foi aberta para uso comercial e se transformou em uma plataforma de negócios. E teve uma primeira etapa de evolução que foi conhecida como internet dos conteúdos. Os sites eram estáticos, apenas serviam para divulgar conteúdos, e os poucos usuários que na época tínhamos acesso à internet, apenas tínhamos a capacidade de leitura. No ano 2000, surgiram algumas novas tecnologias que permitiram criar aplicativos online. E se inicia assim uma nova etapa de evolução da internet, conhecida como internet dos serviços, onde os usuários tínhamos a capacidade de interagir com aplicações online, como home banking, como comércio eletrônico. Em essas duas etapas de evolução da internet, a internet continuava sendo uma plataforma de negócios e havia espectadores e protagonistas. Os usuários éramos simples espectadores. Mas a década de 2000 foi extremamente importante no desenvolvimento da internet e da informática como um todo. A internet teve um crescimento explosivo. A ciência da computação devia ser totalmente reinventada para dar suporte à dimensão que tomou a internet. Novos múltiplos deveram ser acrescentados ao sistema métrico decimal para poder medir as quantidades de informação que estavam trafegando e sendo armazenadas na internet. Tecnologias que eram de laboratório, como a inteligência artificial, passaram a ser utilizadas ampliamente na internet. E assim chegamos ao 2010, inaugurando uma nova fase na evolução da internet, conhecida como internet das pessoas. Que tem quatro características muito importantes que eu gostaria de comentar com vocês. A primeira dessas características é que a internet se tornou a plataforma de convergência. Esta é uma questão um pouco técnica, mas fácil de entender. Antigamente tínhamos diversas redes de comunicações. Hoje existe só uma. Tudo o que se comunica no mundo passa através da internet. E tecnicamente isso tem algumas consequências muito importantes. Celular como tecnologia de inclusão. Esse aqui é um fato extremamente importante e pouco tido em conta. Inclusão são os esforços feitos para levar os benefícios da informática a todas as pessoas, para democratizar a informática. Houve inúmeros intentos, inúmeras iniciativas de inclusão digital, encabeçadas por governos, por instituições, por empresas, por pessoas. Nenhuma teve um impacto significativo. De repente, sem ser procurado, sem esforço de ninguém, espontaneamente o celular se consolidou, se impôs como tecnologia de inclusão. Inclusão. Quem não tem celular hoje? Todo mundo tem. Independente da sua condição social, da sua idade, do tipo de trabalho que ele faz, todo mundo, praticamente todas as pessoas, tem celular. Isso é fascinante, porque hoje nós temos praticamente todas as pessoas com um computador na mão. E não um computador qualquer. Celulares de hoje têm muito mais poder de cômputo que os supercomputadores da década de 90. E o que é mais fascinante ainda, que esse supercomputador que vocês têm na mão, principalmente, é utilizado para acessar um poder de cômputo muito maior, infinitamente maior, que está na internet. É o conceito da computação em nuvem. Quando gerenciamos os nossos conteúdos, as nossas fotos no Facebook, aonde esses conteúdos são armazenados, aonde são processados? Isso não acontece no nosso celular. Isso acontece na nuvem. Alguns dizem, no servidor do Facebook, como se um computador pudesse dar conta dessa tarefa. Para poder dar suporte às redes sociais, Facebook mantém decenas de data centers espalhados pelo mundo todo. Data centers são verdadeiras fortalezas digitais, onde se abrigam milhares de computadores que chamamos servidores. 20 mil, 30 mil, 40 mil servidores pode ter um data center normal. Centenas de especialistas trabalhando. Milhões de dólares em software. Alguns data centers de atualidade consomem energia elétrica e água como cidades de 50, 60 mil habitantes. E o mais fascinante, que a gente tenha acesso a todo esse poder de forma gratuita. Quando você brinca no seu celular, está utilizando todos esses recursos computacionais, geralmente de forma gratuita. E isso nos leva à ideia de um ser humano com as capacidades estendidas. Eu gosto de chamar isso de um ser humano com superpoderes. Nós temos algumas capacidades que o cidadão da década de 90 não conseguia nem imaginar. E eu considero que essas capacidades são verdadeiros superpoderes. O primeiro superpoder que nós temos é o conhecimento infinito. Informação infinita na palma da mão. Qualquer coisa que eu perguntar agora para vocês, vocês sabem. Qual foi o primeiro presidente de tal país? Qual foi o terceiro jogo de tal Copa? Como é a letra de uma música? Todos vocês sabem. Isso não é normal. Isso é um verdadeiro superpoder. O escritor argentino Jorge Luis Borges, nas suas ficções, ele soñava com espelhos, laberintos e uma biblioteca infinita. Uma biblioteca que tivesse todos os livros do mundo. Hoje nós temos, na palma da mão, a biblioteca infinita de Borges. E de graça. O seguinte superpoder que nós temos, que na verdade é o pai de todos os outros superpoderes, é a colaboração, a capacidade de colaborar infinitamente. Colaborar quer dizer trabalhar juntos. Na primeira onda, para trabalhar juntos, o que era necessário? Estarmos, as pessoas deviam estar no mesmo lugar, no mesmo momento. Com a internet das pessoas, nós temos uma capacidade infinita de colaborar com todo mundo. E todo mundo sabe que a colaboração é importante. Vários speakers aqui mencionaram até a questão. Mas bem difícil ter um verdadeiro entendimento das consequências práticas que tem a colaboração. Um exemplo que eu gosto muito para ilustrar isso aí é a TV por demanda. TV por demanda. Na década de 90, alguns futurologos, alguns visionários, diziam, no futuro, teremos TV por demanda. O que é isso aí? Cada um vai assistir o que quer. Como assim? Vai ter muitos canais? Cada canal vai ter muitos programas? Não. Cada um vai pensar o que quer assistir e assiste. Isso é impossível. Hoje nós temos o YouTube. O que é o YouTube? TV por demanda. Você pensa o que quer assistir? Procura e assiste. Seja o que for. Isso, por que é possível essa magia? Qual foi a empresa que colocou todos esses conteúdos aí? Empresa nenhuma tem esse poder. Juntando todas as empresas mais poderosas da atualidade, teriam essa capacidade. E isso só é possível pelo trabalho colaborativo de milhões de pessoas. E assim podemos mencionar uma série de outros superpoderes. Todas as consequências dessa rede que nós temos e da possibilidade infinita de colaborar. Por exemplo, tanto faz se você está aqui no Brasil, na Argentina ou nos Estados Unidos. Você sabe exatamente como chegar a algum lugar. Quanto vai demorar. Como está o trânsito. O simples fato de fazer um vídeo, editarlo e transmitirlo, disponibilizarlo para o mundo, isso é um superpoder. Isso é um superpoder. Na década de 90, seriam necessárias várias pessoas, vários equipamentos pesados e muito dinheiro e tempo para fazer isso. Hoje, qualquer adolescente faz em um instante. Por esses superpoderes que temos, as pessoas, na atualidade, eu digo que a internet das coisas caracteriza a quarta onda de evolução da humanidade. A internet deixou de ser uma plataforma de negócios, deixou de ter protagonistas e espectadores, todos somos protagonistas, a internet é uma plataforma de qualidade de vida para todas as pessoas, mudou totalmente a forma como nos relacionamos com as outras pessoas, como trabalhamos, como estudamos, como nos divertimos, e o fator de poder deixou de ser a informação que hoje todo mundo tem e passou a ser a criatividade e a inovação. Então, estamos num momento fascinante de evolução da humanidade, a quarta onda. E entendendo onde estamos, podemos tentar entender para onde vamos. Estamos indo para uma quarta fase de evolução da internet e da tecnologia em geral, conhecida como internet das coisas. E a melhor forma de ver a internet das coisas é através desse gráfico. No ano 2000, tínhamos 500 computadores na internet. No 2010, já passávamos dos 12 bilhões, mas aí já tinha celulares, tablets, TVs. No 2020, teremos 50 bilhões. E já não serão apenas dispositivos computacionais convencionais, vão ter muitos objetos comuns conectados. Para que conectar objetos? Para automatizar o nosso cotidiano. Para que os objetos façam reagir o mundo conforme as nossas necessidades. Então, os objetos deveriam ser dotados de inteligência para atuar como sensores e atuadores. Sensores são os dispositivos que tomam informação para o sistema. Atuadores são dispositivos que modificam o mundo físico. Por exemplo, a porta poderia ser inteligente para saber quantas pessoas temos aqui. E poderia conversar com um sistema de climatização, por exemplo, para determinar quantos dispositivos deveriam ser ligados, que mudariam o mundo físico, mudariam a temperatura, a humedade. A internet das coisas está evoluindo rapidamente, tem já algumas áreas que começam a ser inteligentes. nós temos fábricas inteligentes, hospitais inteligentes, edifícios inteligentes, temos fazendas inteligentes, e a ideia final é integrar todos esses sistemas e termos um mundo totalmente inteligente, que no meu conceito caracterizará a quinta onda de evolução da humanidade, porque os nossos superpoderes já não serão da esfera intelectual, não serão digitais, serão sobre o mundo físico. Teremos a capacidade de mudar o mundo físico. Então, estamos na quarta onda, a caminho da quinta, a pergunta é o que fazermos para participar com sucesso desse processo. Bom, a minha proposta é utilizar um modelo para avaliar os nossos empreendimentos, os nossos projetos, para questionar-nos se estamos propondo soluções próprias da quarta e da quinta onda, ou se estamos agindo, pensando, como nas ondas anteriores. Se a tecnologia está disponível, somos obrigados a utilizá-la para fazer melhor as coisas que sempre fizemos. Isso é a atualização tecnológica. Mas, num mundo de transformações, de mudanças tão grandes e rápidas, além da atualização tecnológica, a gente tem que se questionar. Será que eu devo mudar completamente a forma que eu faço as coisas? Ou será que eu devo fazer coisas totalmente diferentes? Isso é a transformação digital. Deixar de ser o que somos para ser outra coisa, porque aquilo que nós fazíamos ou éramos não faz ou não fará mais sentido. E, para finalizar, uma das frases favoritas de Alvin Toffler, ele dizia, O analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler e escrever. E a gente imediatamente pensa que será aquele que não sabe lidar com tecnologia. Mas ele arremata dizendo, o analfabeto será aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Num mundo onde a condição de sucesso é a criatividade e a inovação, é bom lembrar que, às vezes, muito mais difícil do que ter ou encontrar ideias novas é se afastar das velhas. Muito obrigado. Aplausos